Muito bem, também gostaria de fazer uso da palavra nesta noite. Inicio dizendo que eu sou funcionário público, professor universitário federal, amo a minha instituição, reconheço e respeito o trabalho sério da maioria das universidades federais, particulares de uma forma geral, mas antes disso, antes de funcionário público, professor federal, eu sou brasileiro. Eu queria falar sobre um assunto que tem povoado as nossas timelines, do Facebook e por aí vai, que é o corte de 30% no orçamento das universidades federais. 30% significa que para cada mil previsto no orçamento, a universidade vai receber apenas 700. É isso? É isso que qualquer um entende de matemática. No entanto, não é isso. Os anúncios que aparecem nas manchetes é esse, 30% de corte, que levam a todos a entenderem que de cada mil a universidade vai receber apenas 700. Mas não é a verdade, não é, embora seja essa mensagem passada pela mídia. A verdade é que de cada mil previstos, a universidade receberá algo em torno de 930. Aproximadamente 7% de contingenciamento. Essa é a matemática verdadeira. Qual a razão dessa diferença? A previsão de contingenciamento é de 30% das despesas discricionárias, ou seja, das despesas não obrigatórias. Ou seja, é 30% de uma parcela, de uma parcela diminuta do total. E aí, se você refaz as contas, você chega a 7% aproximadamente do valor total. Outro ponto relevante é que contingenciamento de um certo percentual já aconteceu em anos anteriores. do mesmo percentual aproximado, ou mesmo superior. Aconteceu em diversos anos, ao longo dos mandatos do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, por exemplo. Em 2014 e 2015, as diferenças entre o orçamento planejado e executado foram de 9,7% e 8,1% respectivamente. Superiores aos 7% previstos para que aconteça agora em 2019. Nessa linha de raciocínio, cabe ponderarmos qual que é a razão para o atual presidente, o seu ministro da educação, efetuarem o referido contingenciamento, chamado popularmente de corte. É óbvio que o presente aperto financeiro, a crise sem precedentes que estamos enfrentando, vem como resultado de decisões equivocadas anteriores, dos governos anteriores. Sem contar que o fato do contingenciamento de 2014, 2015 e outros anos anteriores, foi também necessário, porém os motivos incluíam a previsão dos governos anteriores saquearem o nosso Brasil. Por fim, eu queria, para terminar, dizer o seguinte, eu não defendo os cortes, eu não defendo esse contingenciamento, obviamente. Eu não fico feliz com a necessidade de que esses ocorram. Então, antes eu defendo o seguinte, a reforma da Previdência necessária para o nosso país, o pacote anticorrupção defendido pelo ministro Sérgio Moro, as diversas ações planejadas pelo ministro Paulo Guedes, a continuidade e ampliação dos trabalhos da Operação Lava Jato, isso eu defendo. O crescimento da nossa economia, a geração de empregos, etc. Defendendo tais iniciativas e projetos, eu entendo que nós teremos o resultado que todos aqui, todos que nos assistem, certamente concordam. Teremos o quê? A ampliação dos investimentos, seja em educação, seja em saúde, segurança pública, etc. Prezados, para terminar, não é à toa que grande parte dos que estão alardeando e superestimando os números, superestimando o corte, inclusive torcendo as informações e os números, não é à toa que eles são também contrários à reforma da Previdência e aos projetos que eu citei agora há pouco. Eles são, na verdade, contrários ao governo, são resistência. Do contrário, eles teriam feito o mesmo barulho que estão fazendo agora, em 2014, 2015. Mas não fizeram. Termino com as minhas palavras iniciais. Sou funcionário público, sou professor universitário federal, amo a minha instituição, respeito, reconheço a minha instituição em primeiro lugar, e diversas outras instituições que fazem um excelente trabalho, em sua maioria. Mas antes disso, antes de ser um funcionário público e ser um professor universitário federal, eu sou brasileiro. E o brasileiro tem que torcer para dar certo. Tem que torcer para o nosso país dar certo. Não pode defender simplesmente algo olhando para o próprio umbigo. Sou brasileiro. Agradeço a oportunidade. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, damos por encerrado os trabalhos dessa reunião ordinária. Beleza. Obrigado.